Ninguém dá nada de graça, duas equipes de muita qualidade prometendo o jogão. E você não pode perder esse jogo simplesmente espetacular que vem aí. Para você ligado na EA Sports, estamos aqui, às margens do Rio Tamiza, direto do estádio Prevento Touch. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos! Hoje temos mais um jogo pela Premier League, todas as emoções para você daqui a pouquinho. É Fulham contra o Chelsea! E eu espero que as duas equipes busquem o ataque e que façam um grande espetáculo hoje em campo. Número 6, Harrison Reed. Número 13, Bobby Reed. Número 20, William. E número 9, Harrison Mitzelich. Está na tela para você entender como é que joga o time da casa. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis para funcionar lá na frente. O Chelsea escalado para você. Kepa no gol. Dillwell entra jogando com o Risse e James, são os laterais. Havertz vem para o jogo com o Sterling jogando aberto. E ainda tem Jumão Félix comandando o ataque. Uma temporada sensacional do Chelsea foi aquela, 2016-2017, quando o time foi campeão da Premier League. Lembra, Caio? Lembro. De 38 partidas, 30 foram com vitória. Com 20 gols só do Diego Costa, que depois saiu do clube por desentendimento com o treinador. Apinta o árbitro, ele toca na bola, começa o jogo a partir de agora, vamos nessa. E que eles entrem ligados, a fim de jogo. Mitrovic, atravessa a marcação, pega o goleiro. Vem o escanteio, bola cruzada na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Kepa faz a defesa. Menino de ouro, João Félix, sabe jogar bola, Caioba. O português é bom. A capacidade de armação de jogadas dele é fora do comum, Vilani. É um cara que tem muita visão de jogo. Boa defesa, vai bem o goleirão. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. Kovacic. Kovacic. Deu bem a jogada, intercepta o passe. Vai ganhando o campo, Fulham. Vem, bala para o gol. Voa, Kepa e salva. Defesa espetacular do goleiro basco. Salvou o time. Subiu demais o chute. Passou longe do gol. Manda de graça. Quero ver. Certo, o goleiro manda para longe. Atenção, mandou para trás. É gol. Gol. Sai o zero do placar, Caio. Gol de quem já estava martelando há algum tempo, amigo. Estava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. A gente viu que a marcação alta pressionou, roubou a bola e foi parar dentro do gol. A defesa errou feio agora. A defesa errou feio agora. Recomeça a partida. Vai dando fula até aqui. TT. Lá vem o fula no ataque. Defesaça do Kepa. Salvou e salvou muito. Estava bem posicionado e conseguiu chegar na bola. Atenção, cobrou. Joga na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Vem descendo em direção ao gol. Atenção, cruzamento na boca do gol. Cortou, pressão, ataque. Chega junto para bloquear a finalização. Chilwell. Kovacic. Sterling tem a bola. Sterling. Leu bem a jogada. Passa interceptado. William. William. William a habilidade passou. Não quis nem saber. Afasta o cruzamento dali. Tem falta a favor do Chelsea. Chelsea. Toro, Jan. Kovacic. Kovacic. O árbitro dá vantagem, deixa o Chelsea seguir Roubada limpa, na moral Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário Atenção, rebote Afasta mal a bola cruzada, a bola segue viva na área Vai ganhando o campo, Fula GOOOOOOOL Que isso, que voleio que ele acertou E E-Sport se informa, 2 a 0 no placar Lança pelo alto, boa leitura O time tá jogando em casa e é normal controlar a posse de bola E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário O placar é confortável e não deve mudar Sempre na direção do gol, amigo, entendi, capitei E atenção, tem mais, bola no pé, quero ver Sterling 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 Consegue interceptar o passe, tá ligado, né, meu filho Mais 3 minutos de acréscimo Está aí, final do primeiro tempo Vamos para o intervalo Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa O Sterling hoje tá bem aquém do que a gente sabe que ele pode jogar Villani, ele vai ter que mostrar mais serviço lá na frente Olha a participação dele até agora Não tá buscando empatar a partida Tem que se movimentar mais Dá mais opção pra receber essa bola Na primeira etapa deu ruim pro Chelsea Já temos bola rolando no segundo tempo Com muita coisa pra acontecer ainda, quero ver William É agora o William Isola pra matar o perigo João Félix Que metida de bola É pra fazer e diminuir É gol do Sterling Vale a pena rever esse gol, Villani A enfiada de bola na área foi perfeita E ele fez o simples Finalizou ali na trave mais próxima Sem chance pro goleiro Autorizada a saída O Chelsea agora precisa de mais um golzinho pra empatar A Avertz Tem espaço na lateral Desce o Chelsea Pode atacar ali Vai bem Desarma na defesa Boa progressão Ataque Antecipe Quarta na área Tem espaço pra encaixar o contra-golpe Atenção Defesa desarrumada Defesa desarrumada Quero ver Tem contra-ataque Tá morto o ataque Já tem bola recuperada Que bola enfiada Vamos ver Defendeu E a bola tá viva Gol No rebote Depois da grande defesa do goleiro Deus perdoa ele não O goleirão não merecia tomar esse gol Villani Olha no replay Onde ele foi buscar essa bola E ele cobrou geral da defesa Fez milagre no primeiro lance A defesa tinha que ter acompanhado E evitado o gol no rebote Bola rolando Três a um No placar Bom desarme na defesa Sem falta Kovacic Eles vêm pro ataque Descendo a ladeira Ai A marcação leva a melhor Fica com a bola Sterling Intercepta e mata o ataque Bola pra fora Arremesso Sobe a placa Tem substituição Ziet Vai descendo Tem apoio Ziet recebe Foi bem Bloqueou o cruzamento Pressionou bem E cortou Os blues Acabam fazendo a falta O árbitro para o jogo Atenção Tem alteração em campo Toca mal Toca mal direto pro adversário João Félix João Félix com a bola Para fazer e diminuir Por muito pouco Impedimento Marcado Marcado não vale o gol Caio E pra defesa Respirar Aliviada Guga Porque a marcação Tinha falhado Decidiram usar o banco Tem substituição Vindo aí A EA Sports ao vivo Informa 30 passados Segundo tempo Bate o William Para no meio do caminho Movimentação no banco de reserva Substituição Não sai o cruzamento O passe é curto Saiu Bandeirinha Sinaliza Arremesso E a marcação Ficou A bola desviou Sai Escanteio Marcado Pressão Escanteio Batido Ficou fácil Escanteio Veio fechado Demais Pega o goleiro Bola pro Harvard João Félix Sterling Tem a bola Recupera Na dividida Pode avançar Tá na ponta Ih rapaz Dá aí Bola batida De longe O segundo tempo Se encaminha pro final Que vitória é essa Festa na arquibancada Caioba Prevaleceu a força ofensiva Hoje Vilani O ataque aproveitou bem As chances criadas Tem espaço Dá pra avançar Arriscou Bateu Finalização Bloqueada Tá acabando 43 Segundo tempo João Félix Com a bola A jogada Parecia Boa Não deu em nada Tem espaço De sobra Pelo lado Apontou E é penalti Arbitragem Não teve dúvida O Chelsea recorre Ao banco de reservas Alteração Penalidade Pra matar o jogo Bateu É gol Confiante Ele faz Vamos rever Essa linda Cobrança De pênalti Olha onde vai A bola Meteu lá No ângulo 4 a 1 No placar A bola Volta Acabou Festa No estádio Vitória No clássico E em casa Diante da galera O placar Mostra bem A superioridade Da equipe Hoje Foi uma atuação Realmente muito Sólida Que não deixa Margem pra dúvida De quem foi O melhor Hoje Que partida Que partida Ele fez Gastou a bola Ele foi fundamental Pra essa vitória De hoje Vilani Fez dois gols Importantíssimos Pra ajudar A construir A vitória Do time